Música Justiça Estadual de Minas Gerais vai analisar responsabilidades por acidente com avião de Marília Mendonça, decide o Superior Tribunal de Justiça. O ministro Antônio Saldanha Palheiro reconheceu a competência da Justiça Estadual de Minas Gerais para analisar eventuais responsabilidades pelo acidente aéreo, que em novembro de 2021 causou a morte da cantora Marília Mendonça e dos demais passageiros e tripulantes. De acordo com os autos, o avião caiu ao se chocar com um fio de distribuição da Companhia Energética de Minas Gerais. A Polícia Civil do Estado instaurou o inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Inicialmente, o processo foi distribuído para a Justiça Federal em Minas Gerais, que se declarou incompetente, por não verificar hipótese de crime federal nem a presença de interesse da União no caso. Os autos foram então enviados à Justiça Estadual, que também se declarou incompetente, sob o argumento de que a competência deixaria de ser da Justiça Federal apenas se ficasse cabalmente afastado eventual crime cometido a bordo da aeronave, ainda que culposo, o que somente poderia ser confirmado no final das investigações. O relator no STJ, ministro Antônio Saldanha Palheiro, considerou na decisão monocrática que com base nas informações reunidas pelas investigações, não existem elementos capazes de justificar a competência da Justiça Federal. Ele destacou que os autos indicam que nenhum dos ocupantes do avião utilizou substâncias que poderiam alterar suas capacidades cognitivas e psicológicas e que não havia na aeronave objeto ou instrumento que pudesse indicar a intenção do cometimento de crime a bordo. Ao declarar a competência da Justiça Estadual, o ministro Saldanha Palheiro explicou que é possível que no curso das apurações surjam novos elementos que indiquem a necessidade de modificação da competência. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL